Dá só uma olhada nesse flagrante que foi feito por um telespectador aqui do nosso SBT interior. Pode rodar as imagens, pessoal. As imagens feitas aí pro celular mostrando essa cena deplorável, viu? Agentes da Guarda Municipal precisando empurrar uma viatura em uma movimentada avenida aqui do Jardim TV. Situação é tão precária, pessoal, que não teve jeito, viu? Tava ali pertinho da base, os agentes mesmo resolveram acertar a situação e empurraram a viatura. Essa cena chamou a atenção, claro, dos comerciantes, dos pedestres, por todos que passavam por ali na hora desse caso. A gente entrou em contato com a Prefeitura de Arassatuba pra tentar entender, né? É inadmissível uma situação como essa, mas até agora a Prefeitura não se manifestou sobre o caso.